Olá amigos do Facebook e também do Correiosantafé.com.br Dentro de instantes você vai poder assistir o vídeo completo e com exclusividade de um grave acidente que aconteceu hoje na ASP 320 Rodovia Euclides da Cunha, município de Santa Fe do Sul, próximo à Lagoa de Água de Abastecimento de Santa Fe do Sul O veículo Gol que seguia sentido Bairro Baturinha, Santa Fe do Sul Perdeu o controle, rodou na pista, bateu no guarde-rei e matou na hora A mulher de 37 anos de idade, o filho de 22 anos e a tarde por volta das 15 horas A terceira vítima também filha dessa mulher, irmão do jovem que estudava na funeta e também morreu Ou seja, 3 pessoas morreram daqui a pouquinho com exclusividade aqui no Facebook E também no Correiosantafé.com.br, as imagens e toda a história desse trágico acidente, já já Ainda não, a gente já 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 Obrigado.